Era uma vez uma gotinha de chuva Gotinha de chuva, gotinha de chuva Era uma vez uma gotinha de chuva Chamada Plim Plim Que vivia alegre numa nuvem no céu Uma nuvem no céu, uma nuvem no céu Que vivia alegre numa nuvem no céu Como é bom viver ali Um dia um vento muito frio Muito frio, muito frio Um dia um vento muito frio Soprou forte assim E a gotinha Plim Plim Não queria cair, não queria cair Não queria cair E a gotinha Plim Plim Não queria cair Tinha medo de cair E o vento soprou com mais força Muita força, muita força E o vento soprou com mais força E lá se foi Plim Plim A gotinha caiu bem em cima de uma rosa Em cima de uma rosa Em cima de uma rosa A gotinha caiu bem em cima de uma rosa Tão macia E achou uma delícia escorregar nas suas pétalas Suas pétalas, suas pétalas E achou uma delícia escorregar nas suas pétalas Tão macias A rosa vermelha A rosa vermelha sentiu cócegas Sentiu cócegas Sentiu cócegas Rosa vermelha sentiu cócegas E quase morreu de rir Ela escorregou e caiu junto à raiz Caiu junto à raiz Caiu junto à raiz Ela escorregou e caiu junto à raiz A raiz disse bem assim Amiga gotinha, você é importante Você é importante Você é importante Amiga gotinha, você é importante Pra viver preciso de ti No dia seguinte o sol apareceu Tão forte, muito forte No dia seguinte o sol apareceu Muito, muito forte E fez subir a gotinha plim-plim Gotinha plim-plim A gotinha plim-plim E fez subir a gotinha plim-plim Na evaporação Plim-plim passou pelo ciclo da água O ciclo da água O ciclo da água Plim-plim passou pelo ciclo da água E não tinha mais medo Ela ficou muito feliz Ela ficou muito feliz Muito feliz Muito feliz Ela ficou muito feliz História chega ao fim